Olá, queridos, estamos lá com mais um Conversa Pública e hoje a gente traz um tema que, mais uma vez, é um tema da maior importância, porque todos nós sabemos a importância e o impacto do câncer de mama e o câncer de mama feminino é o câncer de maior incidência em todo o mundo, com mais de 2 milhões de novos casos por ano. E aqui no Brasil, o número estimado pelo Inca para o triênio 22, triênio 23 a 25, é de mais de 73 mil casos novos da doença por ano. Todo mundo já sabe o quanto esse tipo de câncer é considerado um problema de saúde pública, ser monitorado pelas autoridades com bastante atenção. E a gente já sabe também a dimensão e o impacto dessa doença na população, nas mulheres. Mas o que muitos desconhecem é que cerca de 10% dos cânceres de mama, eles são hereditários. Hoje a gente quer voltar a falar sobre câncer de mama em função da importância desse assunto. E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios a doutora Maria Júlia Callas, ela que é ginecologista e é também a presidente da Sociedade de Mastologia do Rio de Janeiro. Doutora Maria Callas, Maria Júlia Callas, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar participando e abordando um assunto tão importante, um assunto que realmente merece toda a nossa atenção. O volume de incidência desse câncer, ele é muito significativo, a gente vê, e quando a gente pensa que no ano a gente tem mais de 70 mil casos, 73 mil casos, isso realmente merece a nossa constante atenção. A gente tem visto também, eu vi olhando, estudando um pouquinho o assunto para a nossa conversa, que a maioria da população conhece bastante a magnitude dessa história do câncer de mama, mas o que muita gente não sabe é que qual a origem do câncer, né? E a gente tem esse índice de 10% de que câncer de mama é hereditário. Como é isso, doutora? Isso me chamou muita atenção e por isso eu quero começar a nossa conversa hoje por essa questão da hereditariedade do câncer. Perfeito. Bom, o câncer, ele é uma alteração celular, né? Não tem nada externo que vai causar um câncer. Por exemplo, uma pancada na mama, algum sutiã muito apertado, uso de desodorantes. Esses realmente são mitos, ou seja, a alteração para acontecer o câncer é uma alteração celular. Isso é muito importante a gente ter em mente. Como também a questão de sentimentos negativos, tristeza, melancolia, estresse. Isso não causa câncer. Causa, sim, uma falta de autocuidado daquela paciente, daquela pessoa, e ela deixa de fazer seus exames e com isso pode haver um atraso diagnóstico. Isso é muito importante. Já diferente da questão do câncer hereditário. Quando a gente fala de câncer, especificamente câncer de mama, não é um único fator, né? São vários fatores, são várias mutações que podem acontecer. Com relação ao câncer hereditário, é aquele câncer que passa de mãe para filha, né? Então, a pessoa já nasce com esse gene mutado, ela já nasce com essa herança, né? Pode ser do pai ou da mãe, então já nasce com essa alteração. E com o decorrer dos anos, né? O câncer de mama, ele é mais comum numa faixa etária a partir dos 50 anos de idade, ele é mais comum, mas isso não quer dizer que não possa acontecer numa idade mais precoce. Com essa evolução da idade, esse câncer pode se manifestar, então, no decorrer, no envelhecimento, digamos assim, dessa mulher, porque realmente o câncer de mama é o mais comum em todo o planeta. Quando eu falo em todo o planeta, realmente parece uma coisa exagerada, mas é o mais comum quando a gente vê homens, mulheres e crianças, é o mais comum. E na mulher é o câncer realmente mais comum. Então, são vários fatores associados. Mas o hereditário, temos essa questão que vem herdada. Essa alteração, ela já vem herdada da família. E quando a gente tem essa situação, né? A mãe teve câncer, por exemplo, teve um câncer de mama, ou o pai, porque como a senhora já citou, é bom a gente dar destaque de que o homem também pode ter câncer de mama, né? Então, homens e mulheres podem ser acometidos por esse tipo de câncer. A pergunta é, a mãe teve, necessariamente a filha vai ter, ou o filho vai ter? Existe alguma forma possível, alguma medida da gente identificar ou prevenir essa questão dessa hereditariedade? Sim, existe. Não é apenas a história da mãe tendo câncer. Claro que quantos mais familiares tiverem câncer, não só de mama, tem outros cânceres que também estão associados, como, por exemplo, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de intestino, outros cânceres também podem estar associados. Mas quantos mais familiares tiverem a ocorrência do câncer no decorrer da vida e da família, e numa idade precoce, numa idade jovem, quanto mais jovem esse câncer surge, maior a chance de ter uma mutação genética nessa família. Isso é muito importante. Como você disse também, o câncer de mama em homens, ele não é tão frequente como mulheres, mas também existe essa possibilidade. E aí sim, quando existe câncer de mama em homens, ou várias pessoas da família, ou a mãe, a irmã, com câncer de mama ou ovário, numa idade mais precoce, quando a gente diz mais precoce, é abaixo dos 50 anos de idade, pode-se indicar um exame específico que se chama rastreio genético. É um exame que pode ser feito tanto no sangue como na saliva. E esse rastreio genético vai permitir que se tomem medidas que podem vir a evitar que essa mulher ou esse homem tenha um câncer de mama. A senhora está falando, e eu me lembro aí, de situações que até foram muito divulgadas em função de atrizes que retiraram a mama, sem problema nenhum na mama, mas já retiraram como uma prevenção. Isso é recomendado, doutora? Isso, isso é recomendado. Temos a famosa história da Angelina Jolie, que foi um boom, foi um acontecimento, o que foi importantíssimo, porque isso foi um alerta para a população em geral com relação à questão do câncer hereditário. Então, isso sim é uma realidade brasileira. Nós já fazemos esse tipo de cirurgia quando indicado. É uma medida preventiva. chamamos de adenomastectomia profilática. Ou seja, nós retiramos as glândulas mamárias e colocamos próteses, próteses de silicone. Então, a gente retira aquela área, aquele tecido, aquela glândula mamária que poderia vir a desenvolver o câncer de mama. Quando a gente fala de câncer de ovário, também pode ser indicada a retirada dos ovários, mas claro que na dependência da idade dessa mulher. Se temos mulheres mais jovens que ainda não tiveram seus filhos, então isso tudo tem que ser feito de forma muito cautelosa, muito cuidadosa, e é caso a caso. Não é obrigatória a cirurgia, mas ela é sugerida. Então, essa mulher tem que conversar com o seu médico e tem que realmente chegar a uma conclusão, a uma definição da conduta. Mas uma das sugestões que a gente dá com relação às cirurgias são a retirada das mamas e, no caso, na dependência de qual for o gene que venha mutado, a indicação da retirada dos ovários também. Isso, como medidas preventivas. Preventivas. Mas, olha, presta atenção no que a doutora Maria Júlia está colocando. Caso a caso, ouvindo o médico, com uma análise individual para ver se isso é realmente adequado para você. Nada de modismo, não é? Não, nada de modismo. Nada de modismo. Exato, porque... Desculpa. Não, é porque é uma cirurgia, é uma cirurgia longa, é uma cirurgia que requer uma questão estética importante, é uma cirurgia que pode ter suas complicações, como qualquer procedimento cirúrgico. Tem mulheres que estão super satisfeitas com as suas mamas, com o volume da mama, que não pensariam nem jamais fazer uma cirurgia ou colocar uma prótese. Então, caso a caso, realmente é uma decisão muito importante e ela deve ser completamente individualizada. Agora, só nas cirurgias, claro que a gente tem as medidas profiláticas, mas isso vai para a população em geral. Eu estou conversando com a doutora Maria Júlia Callas, ela é que é ginecologista e também é presidente da Sociedade de Mastologia do Rio de Janeiro, e a gente está trazendo aqui informações sobre o câncer de mama. Como a gente já viu, o câncer de maior incidência em todo o mundo e que não é diferente aqui no Brasil. Como saber se eu estou com câncer de mama? É possível suspeitar do câncer? Temos duas situações. A situação daquela mulher que não sente nada, que não palpa nada, que não sente nenhuma alteração na mama, seja na palpação, quando ela se olha no espelho, não tem um mamilo estar normal, não tem nenhum abaulamento, quando fica algo para fora ou retração, quando a pele repuxa, o mamilo repuxa, na axila, a cor da pele, tudo normal. Ela não sente absolutamente nada, mas a gente indica para essa mulher que não está sentindo nada, a mamografia, que é o raio-x da mama, justamente para a gente detectar se tiver alguma alteração muito pequenininha, que seja impalpável, que não se sinta, justamente para fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico muito inicial, e as chances de cura são enormes. Agora, se a mulher está sentindo alguma coisa, o que é importante procurar? Um auxílio médico, uma conduta, seja uma consulta, um exame a mais. Então, são alterações que vêm ao contrário do que eu disse, ou seja, pode palpar algum carocinho, algum nódulo, geralmente esse nódulo, ele é um pouquinho mais duro, ele é mais fixo, a gente não consegue, ele não fica solto debaixo da pele, então pode ser um nódulo, um pouco mais irregular. Podemos ter alterações na pele, na coloração da pele, a pele fica mais avermelhada, às vezes a pele fica como se ela estivesse toda enrugada. Podemos ter alterações no mamilo, então esse mamilo pode ou ter secreção por ele, sai uma secreção, o que chama a nossa atenção são as secreções, ou de sangue, ou secreções bem transparentes, transparentes, um líquidozinho bem transparente, geralmente num mamilo só. Ou então a retração, quando repuxa, quando o mamilo fica repuxado, ele vai entrando. E outra alteração que a gente pode ter também na axila, os gânglios, eles podem estar alterados, então quando a gente palpa o gânglio, também chamado de linfonodo, o que a gente chama de íngua, quando a gente palpa a axila, palpa também um caroço, um caroço mais endurecido, mais aderido, mais firme, e isso são, essas características, são todas características de suspeitas de câncer de mama. Mas aí a gente está detectando já uma lesão palpável, uma lesão que tem menor chance de cura, porque a gente vai precisar de tratamentos mais radicais, períodos mais longos, e com isso a gente realmente aumenta custos de tratamento, mexe demais com a autoestima da mulher, e quando a gente fala em câncer de mama, não só da mulher e dessa paciente, digamos assim, mas toda a família, todos os seus cuidadores, todos os que estão ao redor, estão envolvidos nessa situação, e é o que a gente chama que é aquele sofrimento todo em conjunto, aquela angústia, aquela ansiedade em querer fazer um tratamento adequado e resolver a situação. Mas quando a gente já sente, é uma coisa que já evoluiu mais, por isso que a gente tanto enfatiza nas campanhas do Outubro Rosa, a mamografia como um diagnóstico bem precoce, bem inicial do câncer de mama. Perfeito. Sempre me chama a atenção os altos números, a incidência do câncer de mama na população de um modo geral, especialmente nas mulheres, e essa questão dos números, números enormes que aparecem, previsões de tantas mulheres que terão câncer de mama num futuro próximo. E a pergunta que fica sempre é por que esse número fica tão grande? Por que ele é crescente? Porque se a gente já sabe, porque isso é muito falado, a importância do acompanhamento, do exame, o que acontece a nível da nossa saúde pública, a nível geral, que não se tem uma prevenção adequada para esse tipo de câncer, doutora? Apesar de ser muito falado, ainda faltam informações a toda a população. Às vezes, essa informação não chega de forma adequada a toda a população. Infelizmente, agora, ainda existem muitos mitos, muitos tabus. Então, temos a questão informativa que realmente, apesar de mídia, internet, publicações, televisão, entrevistas, apesar disso tudo, da campanha do Outubro Rosa, infelizmente, essa informação ainda não chega de forma adequada a todos. Isso é importante. A segunda situação é o medo. Tem muitas mulheres que têm medo de fazer a mamografia. É o medo porque dói, é o medo porque acha que tem muita radiação, é o medo de descobrir alguma coisa. Isso é uma realidade também. A pessoa evita de fazer o exame com medo, às vezes, de detectar alguma coisa. E a outra situação, que é uma situação muito mais delicada, são as questões das faixas etárias, em que nós fazemos esse exame, onde há divergências, não só aqui no Brasil, isso é no mundo todo, tá, gente? Divergências entre a indicação do Ministério de Saúde, como mamografia de rastreio, e as sociedades, como que eles indicam. O Ministério da Saúde, eles indicam rastreio mamográfico, então, rastreio mamográfico, é aquele exame. Vai fazer só mamografia, o raio-x de mama, para detectar aquilo que não se palpa, não se vê. Eles sugerem dos 50 aos 69 anos, a cada dois anos. Nós da sociedade de mastologia, assim como as sociedades de radiologia e ginecologia, indicam o rastreio dos 40 aos 75 anos, de forma anual. E isso também é no Brasil todo, né? Porque a gente está no Rio de Janeiro, mas quando a gente pensa no Brasil todo, são diferentes situações em cada região, em cada estado do país. E isso impacta diretamente na realização, na qualidade desse exame, na realização desse exame e na informação. Queridos, eu volto a lembrar que a gente está aqui conversando com a doutora Maria Júlia Callas, ela é ginecologista, e é também presidente da Sociedade de Mastologia do Rio de Janeiro, né? E eu destaco sempre essa especialidade dela e também a posição dela como presidente da Sociedade de Mastologia, porque a gente está falando de um assunto que é tão importante, né? Um assunto que é tão importante, um assunto que impacta tantas pessoas aqui no nosso país, e que, como ela já falou aqui, um dos motivos, uma das causas das pessoas não fazerem os exames preventivos é o medo, né? O medo. Doutora Maria Júlia, não tem como negar que ainda hoje, quando a gente fala, né? Uma pessoa tem o diagnóstico de câncer, isso parece sempre, eu sempre repito isso, sempre parece uma sentença de morte. Uau, estou com câncer. Agora, né? Não é câncer de mama, pelo menos se sabe que não é câncer de mama, mas a gente teve aí a notícia da princesa de Gales, né? Com uma situação de câncer e pronto. Todo mundo fica mexido, fica mobilizado, né? E a gente está falando aí ainda com esse sentimento de uma sentença de morte. Falo-se em políticas públicas, eu quero voltar para as políticas públicas, porque falo-se em políticas públicas, em acessibilidade, no sistema público de saúde, etc., mas muitas vezes, quando a gente tem... Ah, teve o diagnóstico, agora tem que fazer exame. Três meses depois, se consegue fazer um exame para confirmar ou para verificar mesmo a situação dessa mulher ou dessa pessoa. Como a senhora vê, o que precisa ser feito, o que está sendo feito pelo nosso país no sentido de enfrentamento a essa população, né? Que está aí sujeita ao câncer de mama? A gente diz, tá bom, ok, mais de 70 mil pessoas previsto ter o câncer de mama. O que está se fazendo para enfrentamento dessa situação? Sabemos que existem leis que estipulam limites de períodos entre o diagnóstico e a realização da biópsia, para ter certeza, da realização da biópsia ao início de um tratamento. Essas leis existem, mas sabemos que nem sempre elas são cumpridas por todos os motivos, pensando novamente no Brasil como um todo, né? Seja por falta de profissionais, por falta de medicações, por falta de material disponível para a realização tanto das biópsias como dos procedimentos cirúrgicos. Isso realmente ocorre. Essa situação de políticas públicas é uma discussão que sempre acontece em todos os congressos. Recentemente, semana passada, foi o Congresso Brasileiro de Mastrologia em Porto Alegre, onde isso foi realmente muito discutido. Mas são muitas variáveis. Uma situação crítica que nós temos é aquela paciente lá no comecinho, na primeira avaliação que ela faz no posto de saúde para chegar com mais urgência aos hospitais de referência. Essa demora, essa falta, às vezes, até de informação dos profissionais iniciais nesse atendimento, informação não porque a pessoa não saiba diagnosticar, não é esse tipo de informação. A informação como um todo de que forma essa mulher deve navegar, quando a gente fala navegar, de que forma ela vai ser orientada a procurar os serviços específicos. Nós temos falha nessa primeira abordagem, até essa mulher conseguir ir a um posto de saúde quando a gente está diante de uma lesão palpável, digamos assim, ou dela ir ao posto para conseguir sua mamografia e diante desse diagnóstico prosseguir. Existem algumas barreiras que elas são sempre repensadas, conversadas, analisadas, mas é uma questão assim, não fácil de resolver quando a gente pensa em questões principalmente também financeiras, englobando o diagnóstico e o tratamento do câncer, especificamente aqui para o câncer de mama. Mas muitas mobilizações devem ser feitas realmente para a gente encurtar esse tempo do diagnóstico à possibilidade de um tratamento. A senhora me deu uma boa notícia antes da gente começar o programa sobre uma possível nova lei que está olhando para essas questões. Isso, foi muito importante, ótimo que você tocou no assunto, é uma campanha especificamente para o câncer hereditário. Isso veio uma proposta que nós tivemos junto com a vereadora Tânia Bastos, onde tivemos a importância da conscientização, uma data específica da conscientização e prevenção do câncer hereditário. Com isso, a população também tem essa informação a mais, não só do câncer de mama de uma forma em geral, mas especificamente do câncer hereditário. Então, é mais uma chamada, mais uma situação informativa de conscientização da população com essa atitude e é uma lei que foi aprovada recentemente. Então, acredito que isso de forma, uma difusão dessa informação também será importante. Por quê? Existem também as situações em que o SUS poderá fazer o rastreio genético, que esse exame que eu disse anteriormente, que pode ser de sangue ou de saliva. Goiânia é o primeiro local onde isso já foi implementado, já funciona muito bem e movimentações em outros estados já estão acontecendo. Então, acredito que muito em breve também teremos aqui no Rio de Janeiro a possibilidade de fazer um rastreio genético via SUS. Claro que isso é um foco específico para uma população, não é rastreio para uma população em um completo, é uma população específica, uma faixa etária específica, mas é mais um dado, é mais uma forma de a gente informar e conscientizar essa população. É isso aí, é importante que a gente tenha leis que favoreçam, que viabilizem políticas públicas de atenção a essas situações. E olha, não basta ter a lei, porque como a doutora falou aqui, leis existem muitas, mas nem sempre elas seguem o curso daquilo que se gostaria que seguisse. Então, nós como população temos um papel, exigir que a lei seja cumprida, correr atrás, exigir os nossos direitos para que a gente possa realmente garantir que as leis sejam cumpridas e que nós possamos ter aí uma saúde também garantida. Doutora, meu tempo já acabou, estão me sinalizando aqui que eu tenho que terminar o programa e eu vou ficar devendo uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas que eu deixo para a senhora colocar uma dica no fechamento, que é o que a gente deve fazer ao longo da vida para cuidar da nossa saúde e evitar o câncer de mama. Isso, fundamental, importantíssima a tua pergunta, fechada da melhor maneira possível. Autocuidado, sempre. Fora a questão dos exames de rotina, o que é muito importante, não só para o câncer de mama, mas para outros tipos de cânceres também. Atividade física regular, a gente pede 30 minutos diários, cinco vezes por semana, uma alimentação saudável, um sono adequado. Infelizmente, obesidade é uma das causas principais de câncer, não só de mama, mama, endométrio, intestino, então hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada, atividade física regular e um sono adequado são fundamentais para a prevenção não só de câncer, mas de muitas outras doenças também. é isso aí, está dado o recado, e informação, conhecimento é sempre muito precioso. Muitíssimo obrigada, doutora Maria Júlia Callas, pela sua conversa conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço o convite e a disposição para uma próxima conversa. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.